Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui do auditório da UGB, onde está acontecendo um curso aqui, que o professor Adalberto, o professor José Bonifácio, o presidente da Câmara Edson Quinto, vai estar falando para você o que está acontecendo aqui, qual é o curso que está acontecendo, os benefícios desse curso, tem aqui vários empregados de várias empresas e alguns funcionários da Câmara Municipal. Diminuir custos, diminuir burocracia, estudo é muito bom. Fique ligado no programa Tio Mica, direto da rua, que você vai ficar sabendo o que está acontecendo aqui nesse curso na UGB. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui da UGB, onde está acontecendo um curso aqui com o professor Adalberto e Luiz Bonifácio, José Bonifácio, professor José Bonifácio e Alberto, vai estar contando para você, telespectadores, o que está acontecendo aqui e o presidente Edson Quinto, presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, vai estar conversando conosco aqui. E aqui a única exigência desse programa é que só vale a verdade. Então, nós vamos conversar aqui com o professor Alberto, o que que está acontecendo aqui nesse momento? Pois não. Bom, primeiramente, gostaria de dar bom dia ao presidente, aqui da Câmara Municipal aqui de Volta Redonda. Bom dia, telespectadores, né? Bom, o que está acontecendo aqui é um treinamento que é dado para os servidores das câmaras municipais, não só aqui de Volta Redonda, como também aqui dos arredores e inclusive até algumas câmaras municipais aqui fora do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, são dois treinamentos que estão sendo dados, nós fizemos o primeiro treinamento que foi do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que é um sistema que automatiza, vamos assim dizer, toda a parte legislativa da Casa de Leis, não é? No sentido, assim, de, por exemplo, quando o prefeito ou quando um vereador dá entrada num projeto de lei, numa proposição, essa proposição, ela vai ser encaminhada dentro do sistema, vai tramitar, vai para as comissões e depois vai para o plenário para a votação. Então, o sistema, o que ele faz? Além de organizar internamente a parte legislativa da Casa, ele também dá visibilidade, dá transparência para a Câmara Municipal, no sentido de que o cidadão, ele acessa, através da internet, ele acessa o sistema e ele passa a tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal, não é? Quais são os projetos de lei, quais são as indicações, quais são as moções, ou seja, tudo o que acontece dentro da Câmara Municipal, ele passa a acompanhar e acompanhar de perto. Inclusive, ele pode até pedir ao sistema, né? Ele falou assim, olha, eu quero acompanhar esse determinado projeto de lei. Então, toda vez que esse projeto tramita dentro da Casa, ou seja, quando ele sai de uma comissão, vai para outra, quando ele sai da comissão, vai para o plenário, o cidadão recebe um aviso por e-mail da tramitação daquele projeto de lei. De formas que, então, ou seja, a Câmara passa a ser transparente também no sentido legislativo, ou seja, todas as coisas que acontecem lá dentro da Câmara Municipal, o cidadão, ele pode acompanhar através da internet. O que é o Bonifácio? É a empresa e o pessoal que está tendo o curso aqui. Quem são? Bom, primeiramente, bom dia, presidente. Bom dia, tio Mica. Bom dia aí, os telespectadores. Nós estamos aqui, essa semana inteira, como o professor Adalberto já falou, ministrando o treinamento de sistema de apoio ao processo legislativo e o de portal modelo. Nós estamos nesse momento finalizando, hoje, é sexta-feira, nós vamos finalizar esse treinamento de portal modelo, já com certificação para todos os servidores. São servidores das câmaras municipais daqui do Rio de Janeiro, nós temos representantes da capital, do Rio, nós temos de Angra dos Reis, nós temos de câmaras aqui próximas, como Vassouras, nós temos de outros estados, como Paraná, nós recebemos aqui servidores da câmara também, das câmaras de cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, eles vieram procurar aqui essa capacitação, gentilmente cedida aqui pelo presidente da Casa de Volta Redonda, onde ele nos recebeu, nos deu todo o apoio, todo o carinho, inclusive, que nós recebemos, somos muito gratos por isso e, com certeza, está sendo um treinamento onde está sendo muito produtivo, muito proveitoso por todos os servidores. Então, eles vão sair daqui com a noção básica do sistema de apoio ao processo legislativo e também do portal modelo para que se tornem cada vez mais transparentes, autônomos e com toda a segurança que requer o domínio.leg.br, assim como toda a transparência da casa que tem que ser disponibilizada para os cidadãos em tempo real, não tem aquele negocinho, vamos esperar um tempo, não, tem que ser naquele momento, já coloca disponível e toda a sociedade tem acesso à informação e, assim, atinge 100% a lei de transparência. O sistema vai responder com a mesma velocidade dos decretos, dos projetos de leis, que tramita rápido na Câmara? Ah, certamente, não é? Então, porque o sistema, o que ele faz? Ele automatiza, então, ele cobra que até os próprios servidores da Casa Legislativa tramitem esses documentos no tempo correto, no tempo exato, por quê? Porque o cidadão está acompanhando. Então, assim, aquela, muitas vezes, poderia até acontecer num projeto de lei parar numa comissão, por exemplo, então agora o cidadão, ele pode, através do sistema, ele vai verificar, vai ver que aquele projeto de lei está parado já há algum tempo numa comissão, por exemplo, não é? E aí ele pode até cobrar do parlamentar para que esse projeto de lei continue caminhando dentro da casa e que chegue ao plenário, não é? E tome conhecimento das mensagens do prefeito. Com certeza, é importante essa interlocução, né? Inclusive, o prefeito também vai ser beneficiado com essa implantação do SAPL, onde ele vai poder colocar à disposição da casa todas as proposições em tempo real ali, sem precisar levar um office boy lá na Câmara para colocar no protocolo. Ele pode mandar pelo sistema direto, já assinado digitalmente, dependendo do caso. A pessoa do protocolo da Câmara vai receber aquela proposição e já vai começar a tramitar onde vai se transformar em matéria legislativa. Então, é importante também lembrar que nós estamos aqui a pedido de um senador. O presidente da Câmara de Volta Redonda solicitou ao senador Flávio Bolsonaro, onde ele se prontificou a colocar essa demanda ao primeiro secretário do Senado para, assim, atender toda a região, não só a Câmara de Volta Redonda, mas toda a região e outros estados brasileiros, como já foi dito antes. Então, é muito importante lembrar essa parceria das casas legislativas municipais com o federal, aqui no caso nós estamos representando o Senado e viemos para cá com muita alegria e sabendo que vai ser de muito bem, vai ser muito bem utilizado esses nossos produtos. Com certeza. Professor José Bonifácio, Adalberto, a gente agradece o carinho, a atenção e o microfone do programa Tio Mica Direto da Rua está à disposição para suas conclusões finais, suas informações finais. Bom, pois não, a gente não citou aqui, mas esses produtos Tio Mica são gratuitos, né, são todos gratuitos para as câmaras municipais. Não só os produtos, né, ou seja, o portal modelo, nós temos aí o sistema de apoio ao processo legislativo que a gente já falou e nós temos também um outro produto que se chama e-democracia, né, que é a participação do cidadão com a Câmara Municipal. Todos esses produtos são gratuitos para a Câmara Municipal e também os treinamentos, né, ou seja, as oficinas também são gratuitas, né, então não tem nenhuma Câmara Municipal aqui pagando a nossa vinda aqui. Isso tudo é feito através do Senado Federal. Você faz as suas conclusões, professor José Bonifácio, mas eu não vou te fazer uma perguntazinha. Não dá para aquele Congresso Nacional entrar nesse sistema, não? Ó, Tio Mica, realmente seria muito importante e acredito que eles já cumpram lá o seu papel, eles utilizam outras ferramentas para isso, né, mas o que nós fazemos é para as câmaras municipais e assembleias, né? Então, todos esses produtos são certificados, todos os certificados que nós temos são autorizados pelo MEC, então é tudo muito profissional, as pessoas que vão sair daqui terão uma noção importante de como funcionam os treinamentos e os nossos treinamentos acontecerão durante o ano. Então, nós já temos um pedido para a Macaé, por exemplo, onde será certamente atendido ali na segunda semana de setembro, se eu não me engano, e também estão convidadas todas as câmaras, inclusive Volta Redonda, se quiser reforçar lá o treinamento, será muito bem-vindo também. Lembrando, como o professor Aldo Alberto falou, não tem custo nenhum, né? Então, é importante frisar isso aí, que todas as câmaras municipais que estão aqui participando não pagaram nada para participar aqui desse treinamento, nem para solicitar os produtos, né? E nós também não estamos recebendo por isso, né? Nós trabalhamos aqui praticamente sem receber horas-aulas, né? Nós viemos com as diárias do Senado e aqui nós estamos ministrando esse treinamento que será, com certeza, um treinamento que vai abrir muito as possibilidades para os servidores das casas e as próprias casas legislativas. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, senhor. Tudo de bom. Bom dia a todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom dia. Está aí o programa Tchumica Direto da Rua, conversando com o professor José Bonifácio, Aldo Alberto, dando um curso aqui para vários funcionários, funcionários de empresa e para alguns funcionários da Câmara Municipal. Nós vamos, um breve intervalo, vamos voltar aqui com o presidente da Casa, presidente da Câmara de Volta Redonda, nosso vereador Edson Quinto. Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. A Câmara de Vereadores de Volta Redonda está bem perto do cidadão, trabalhando de segunda quinta à tarde e às sextas-feiras pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas, às seis da tarde. E você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltaredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda, perto do cidadão. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet, alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. Voa. Há 50 anos, inspirando gerações. Música Música Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua, direto da UGB, onde está acontecendo um curso aqui, o vereador Edson Quinto vai estar falando para você, telespectador, o curso que está acontecendo aqui, a participação da Câmara Municipal com seus funcionários aqui e os benefícios que esse curso vai trazer à Câmara. Tio Mica, eu inicialmente gostaria só de agradecer, agradecer aos professores, agradecer ao Senado Federal, em nome do senador Flávio Bolsonaro, que disponibilizou os professores aqui para a nossa cidade. A Volta Redonda está sendo a sede, vamos dizer assim, para receber as outras câmaras do Brasil, como já foi falado aqui, e a gente tem que agradecer. Isso, como já foi falado, vai trazer mais transparência ao poder legislativo das câmaras municipais de todo o Brasil, já que os cursos são gratuitos, não tem custo para o poder legislativo. E a gente só tem que agradecer, agradecer aí o Canal 36, toda a equipe, muito obrigado por estar, por esse momento fantástico aí na vida da nossa cidade. E dizer que nós temos nove servidores sendo capacitados aqui pelos professores, que logo após esses funcionários vão capacitar, Tio Mica, todos os nossos gabinetes. Eu acredito que dois por gabinete ou três por gabinete vão ser capacitados para trazer, para dar essa facilidade de levar a população da cidade mais agilidade na tramitação das proposituras da Câmara Municipal, com projetos, com indicações, com requerimentos e outros. Hoje nós já estamos online, porque as nossas sessões, elas são hoje transmitidas direto pelo Facebook, a população acompanha de outros lugares, isso é importante. Cada vez mais que você abre essa possibilidade para o cidadão participar junto. Uma das coisas que é interessante e que vai ficar marcada na história, uma comunidade que tem interesse num projeto, ela vai poder acompanhar a tramitação desse projeto online. Toda mexida desse projeto, ela vai receber uma mensagem no seu celular, dizendo que o projeto está na comissão A, comissão B, até chegar a votação do plenário. Muito obrigado. Esse processo de Volta Redonda está saindo na frente? Há muito na frente de outros municípios. Já saiu só da gente transmitir ao vivo, né, Tio Mica? É verdade, porque hoje a população de Volta Redonda tem a possibilidade de acompanhar as votações, né, depois da votação tem vários comentários sobre a sessão, né. Então isso é importante, a transparência. A transparência, a economia, ajudar o meio ambiente, que você diminui a tramitação de vários papéis, isso é muito importante. Só tem que agradecer. Parabéns, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a todos, ótimo dia, ótimo final de semana a todos. Está aí o programa Tio Mica Direto da Rua, conversando com o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Edson Quinto, né, onde está realizando aqui na UGB um curso, né, vai diminuir papelada, vai diminuir custo. É um grande curso, gratuito, né, Flávio Bolsonaro, senador, e conseguiu esse curso para Volta Redonda, gratuito, não tem despesa para a Câmara Municipal, e os funcionários depois vão passar para os gabinetes. O programa Tio Mica Direto da Rua, deixa um abraço fraterno a todos, porque aqui só vale a verdade. Tio Mica Direto da Rua. Tio Mica Direto da Rua.